Oiê, gente linda! Quer aprender um penteado fácil, rápido e bastante comercial? Não saia daí, que eu volto já já! Bom, gente, esse cabelo foi todo frisado com esta chapinha. Você não tem esta chapinha, não tem problema. Isso é pra dar volume, simplesmente. Eu reparti esse cabelo em três partes e vou fazer três rabinhos de cavalo com elásticos. Você fez três rabinhos baixos, agora aqui você segura no rabinho, no elástico, e solta um pouco, só pra dar mais volume. Cada rabinho, nós vamos repartir em duas e fazer cruzadinho. Torcidinho, dando os famosos beliscões pra abrir mais as mechas. Música 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 Tá, agora nós vamos ajeitar essas partes, jogando lá pra cima e prendendo. Música 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 E esse é o nosso penteado de hoje, um coque baixo muito chiquérrimo e facílimo de fazer. Pra qualquer ocasião, pra qualquer ocasião, madrinha noiva, não se esqueça de se inscrever no canal, um super beijo, muito obrigada por assistir e até a próxima. Música Música Música